Que a Chocodelly é a melhor fábrica de chocolate, isso você já sabe, mas agora com uma novidade a mais pra você. Chocodelly está lançando sua linha de chocolates Prêmio, com sabores e combinações exclusivas nunca vista antes. E o melhor de tudo isso, que você pode vir até a loja e degustar toda essa novidade. Preço justo, chocolate de qualidade, é o que você encontra aqui na Chocodelly. Rua Jorge Winter, número 318, aqui no centro de Taubaté. Aproveita, já siga nas redes sociais QR Code, aqui na tela. Aproveite, adoça o seu dia com o Chocodelly.